O que que você acha? Imagina... Nossa, quem te vestiu assim? O Matheus Mazafera? Aquele stylist? O que você tá fazendo, Matheus? Foi. Olha a minha colega de quarto que chegou finalmente! Cheguei! E eu recebi ela, sim. Muito linda! Linda! Ninguém assustou a merda, tchau! Olha! Conta pra gente! Como vai essa sensação, Matheus? A Jade decidiu que ela vai parar de graça com o feed dela. Eu não tenho paciência pra fazer feed no Instagram, entendeu? Porque uma foto fica bonita, duas ficam bonitas, daí uma estraga, daí não rola, né? É melhor deixar do jeito que tá mesmo. Gente, olha o salão aqui dentro da casa. bem tranquilinho. Eu queria contar pra vocês que eu fui tomar café e, como sempre, enrolei meu aparelho no guardanapo e o moço jogou com o guardanapo fora. Daí a gente tava mexendo lá no lixo, tipo, eu e ele procurando aparelho, a gente não achou o aparelho. Só isso, mas eu queria compartilhar que eu acordei ele de novo mais uma vez, tipo, 25ª vez. Gente, eu queria que vocês me ajudassem, manda lá no Instagram com quem que vocês querem que eu grave vídeo e qual vídeo vocês querem que eu grave com tal pessoa, entendeu? Tem o Matheus, pra eu gravar, já sei que eu vou gravar com ele. Yasmin, já sei que eu vou gravar com Yasmin. Aí tem... Daí tem a Jade, a Ana. Oi, gente! E tem um monte de gente pra eu gravar, só que eu tô sem ideia, não sei o que eu gravo com tal pessoa. Dia de gravar vídeos. Yasmin, linda sereia. Nossa, cara, que raiva do Matheus. A Yasmin gravou um vídeo com ele, e aí eu participei do vídeo, que era experimentando coisas, e a gente enfiava coisas na boca dele. E ele fez o maior escândalo, fez o maior escândalo. Ele cuspiu alho em mim, no meu cabelo, no meu cabelo. A Yasmin é uma pessoa mais estranha. A Yasmin é uma pessoa louca, eu fiquei com medo. Pedro, você é maravilhoso. Dá um oi aqui pra ter alguma coisa bonita no meu Snapchat. Gente, gravei um vídeo com a Yasmin demais. Eu achei que tinha um vidro aqui, eu ia tocar, mas não tem um vidro. Daí gravei também... É só isso mesmo. Gravei... Participei do vídeo que a Yasmin gravou com o Matheus, e participei do vídeo da Gabi. Lutai. Agora eu estou indo gravar com o Matheus. Ah, tá. Vou deixar. Ficou torto. O Pedro está dormindo, na verdade. Mas... Gente... Deu uma desfiada no cabelo. Maravilhoso. Você viu que deu o... Maravilhoso. Olha minha franja. Não cortei a franja, só dei uma... Fiz um rabicó aqui embaixo, daí parece que eu cortei muito o cabelo, né? Mas eu nem cortei. Olha aqui o cabinho. Mas desse lado parece que eu estou... Maravilhoso.